Faleceu neste domingo no Hospital São José, em Criciúma, o arquiteto e urbanista Roberto de Oliveira Cabral. Roberto tinha 52 anos e lutava contra um câncer descoberto há 30 dias. Especialista em mobilidade urbana, formado em arquitetura pela UFSC, Cabral trabalhou nos governos de Décio Góes e Anderley Antonelli e fez projetos de infraestrutura e trânsito para vários municípios da região. O velório acontece a partir das 20h, na Capela Mortuária do Cemitério Municipal. O sepultamento será amanhã, às 10h.